o Japão como foi Japão Nossa muito massa o Japão só a comida que eu achei como a gente roda muito pelo Brasil eu achei que eu nunca ia ser eu nunca ia achar um lugar que fosse falar assim meu Deus que difícil comer aqui nesse sério quando Japão é bem difícil porque a eu não sei eu acho que o o brasileiro não confia se não for muito sabe se não for grosso a gente só gosta se for assim e tem muito sabor né e lá tem uns caldinhos assim que parece água assim de lavar a mão que aí tipo com os negócios boiando né umas coisinhas assim perdido o camarãozinho rodando assim perdido tipo o tacacá né já tô já não mas o tacacá pois é o tacacá ele já tem já tem textura sabe ele tem coisa também entendeu então é o camarãozinho mas tem aquela tem uma babinha uma gominha ali também lá é bem não é assim você mexe assim dá água suja aquilo não é falando mal da comida do Japão a comida do Japão é a comida do Japão mas eu não me adaptei não e o sushi também é diferente não é que nem aqui que a gente não não é que aqui a gente porra coloca manga é o que a gente gosta a gente bota eu já comi sushi aqui com Doritos cara os caras cheguei do sushi de fruta é demais os japoneses devem olhar falar velho o que que eu tô fazendo com a minha comida cara já viu a pizza também a gente coloca tudo 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 para nós que a gente quer que seja pizza é pizza cara já comi pizza com coraçãozinho só de coraçãozinho de galinha sabe foda-se vou colocar os caras usa mais de decoração mesmo lá na cidade da minha moleque interior do Paraná é tem um hambúrguer que não tem pão é polenta em cima polenta embaixo a gente fez uma pesquisa aqui a galera que gosta mais de polenta aqui de pão e a gente resolveu que a gente vai substituir eu acho que os a gente gosta de polenta quem gosta de polenta aqui quem gosta de hambúrguer vamos juntar esses negócios pronto aí a galera olhou e falou é é faz sentido eu gosto de chocolate ok claro chocolate junto vai ter de Nutella bom 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 bom